As exportações do Rio Grande do Sul no primeiro trimestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior, registrou crescimento, tanto em valor, volume e preço. Quando a gente observa o volume embarcado do Rio Grande do Sul, foi o maior volume embarcado da história do Estado, por um primeiro trimestre. Observando os dados das receitas exportadoras em dólares do Rio Grande do Sul, as receitas voltaram a crescer em 2017, após quatro anos de queda. Por outro lado, os preços médios para os embarcados do exterior, que também cresceram, eles voltaram a crescer após dois anos. Quando a gente vê o crescimento de 509 milhões de dólares em relação a 2016, esse crescimento foi puxado basicamente pelos embarques de soja e grão. Soja e grão teve um embarque recorde para o primeiro trimestre, tanto os embarques quanto as receitas auferidas em dólar. Outro produto de destaque e também recorde para o primeiro trimestre da história foram os embarques e as receitas de automóveis de passageiros. Outros produtos também de destaque no primeiro trimestre de 2017 em relação a 2016 foi a carne de frango e a carne de suína. Por outro lado, os maiores recuos no valor exportado em 2017 ocorreram nos embarques de fumo em folhas e também de celulares. Quando a gente observa alguns países de destino, os principais destinos de exportações gaúchas foram a China, a Argentina e os Estados Unidos. Outros produtos também de destino, os maiores recuos no primeiro trimestre dos anos.